Oi, madames, tudo bem? E aí, estão prontas pra aprender esse tutorial de maquiagem pra arrasar no dia dos namorados? Olha, não importa se você vai sair com o boy, se você vai sair com suas amigas, o que eu quero é que você aprenda uma maquiagem fácil, bonita e que vai fazer você se sentir bonita, porque é isso que é importante, né? Seja com o boy, seja com as amigas, seja dia dos namorados ou não, eu quero que você se olhe no espelho e goste do que tá vendo. Então, se você quer aprender esse tutorial, vem comigo! E pronto, vamos lá começar o nosso tutorial. Eu já tô com a pele levemente feita, eu usei primeiro o Prep & Prime da MAC, eu vou usar ele tanto no início, antes da base, como no final, pra dar uma sentada. Ele é mara, vai garantir que a nossa maquiagem dure a noite toda. E como base, eu usei essa aqui da NARS, ela é em creme, fica aqui assim, ó. E eu gosto de usar ela à noite, né, porque durante o dia aqui em Salvador não dá, porque ela é bem cremosa. E como eu gosto de peles, assim, bem glamourosas, bem iluminadas, em ocasiões especiais, eu escolhi essa base aqui pra usar hoje. Mas aí você usa a que você quiser, a que você se sentir mais confortável, a que você se sentir bonita. E assim é o raciocínio pra todo esse tutorial. Você usa os produtos que você tiver em casa, as cores que você preferir, tá bom? A cor principal dessa maquiagem vai ser esse rostinho aqui, ó, desse quarteto de sombras da Mary Kay. Ele tá quebradinho porque eu deixei cair, isso aqui é solto, ó, eu não sabia. Mas enfim, eu recebi esse quarteto há um tempo, mas eu não tinha usado. E a graça aqui vai ser usar ele com um pincel mais fofinho e molhado, por isso que tá com essa polsinha estranha aqui, é por causa disso. E a gente vai aplicar essa sombra em, digamos assim, dois terços do olho, vai deixar, assim, um dedinho aqui, bem no canto interno, só pra dar um brilhinho e não pesar tanto. Se você quiser, você usa preto, que aí vai ficar bem pesadão, ou marrom, que aí vai ficar bem sofisticado, ou a cor que você quiser, eu quis usar essa berinjela pra ficar meio romântico, meio intenso, que é o jeito que eu prefiro em mim. Ó como a cor sai bem intensa quando o pincel tá molhado. Aí agora você vai vir com um pincel bem fofinho de esfumar, e vai, obviamente, esfumar essa bordinha aqui pra não ficar marcado. Vai em volta, 20 mil vezes, sem pressa. Se você achou que esfumou demais, ou quer deixar a cor mais intensa, aplica a sombra de novo, esfuma mais um pouco, não precisa ter pressa, essa parte aqui faz muita diferença, porque como é uma sombra simples, né, um olho simples, fazer o acabamento de cada passo é essencial, porque não vai ter outro pra esconder, nem dar um troque, nem nada. Esse aqui acabou. Pra dar um acabamento aqui em cima, no finzinho da pálpebra móvel, já no côncavo, eu vou usar esse tom aqui, que é um rosa claro, dessa paleta da Vult. E com o mesmo pincel, eu vou esfumar aqui em cima, bem no côncavo mesmo, pra poder dar esse acabamento e dar uma transição entre uma coisa e outra, e não ficar aquele bloco de cor que eu já falei em 10 mil tutoriais, que eu acho que é a grande coisa, assim, que mata a maquiagem, que é quando você vê as cores todas divididas no olho, assim, não fica sofisticado, não fica legal. Então vamos dar um jeito nisso. Bolinhas aqui, pra esfumar bonitinho. Agora é o seguinte, pra dar uma iluminada nesse canto interno aqui, eu escolhi usar esse pigmento da Candice Berenice. Eu já falei dele, já usei ele em muitos tutoriais aqui no canal, e não tenho nenhuma coisa na minha maquiagem, no meu mundo de maquiagem, que seja tão bom quanto esse pigmento aqui, porque ele é suave e ao mesmo tempo que ilumina. Não fica aquela coisa purpurinada, de glitter, nem de sombra muito cheia de purpurina. Ao mesmo tempo que ilumina, também não fica uma coisa apagada, como se fosse uma sombra sem brilho. Eu gosto muito dele. Só que como ele é pó solto, eu vou colocar um primerzinho pra poder grudar melhor. Esse aqui é o Stay Don't Stray, da Benefit, é uma miniatura. Tá vendo? Bem pequenininha, mas serve e rende que é uma maravilha. Bem no cantinho interno, e dou uma espalhadinha com o dedo. Se você não tiver um primer de sombras, ou um fixador de sombra, sombra? Ah, meu Deus! A língua tá embolando. Mas enfim, se você não tiver um fixador de sombra, você pode usar também um corretivo, o mais clarinho que você tiver, porque aí você já vai ajudar a dar uma iluminada aqui nessa área, e ele vai ficar com a textura molhadinha, que é o que facilita grudar o pozinho do glitter, do pigmento. Vou pegar aqui com o dedinho, com batidinhas, bem aqui no cantinho do olho. A gente aplica, e aí eu uso o outro dedo mais limpinho pra espalhar. Ai, meu Deus do céu! Eu me dei conta que agora eu tô olhando, eu falei, meu Deus, tem algo diferente. O que é que eu fiz? Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu usei antes essa sombra aqui, que se chama YDK, da Naked 2, dessa paleta. Vou tentar fazer um remendo aqui, vocês me perdoem, viu? Não precisa errar quando fizerem, não. Eu vou aplicar aqui, porque ela tem um fundo mais rosadinho. Era isso que tava diferente. E até faz uma transição mais bonita. Agora que eu lembrei, tudo faz sentido, né? E aí, pra iluminar de vez, porque esse brilho ainda é um pouco um rosa mais fechado, mais escuro, eu aplico o pigmento. Tcharam! Agora sim vai ficar igual. Inclusive, vou aproveitar o lencinho aqui, ó, e passar aqui no cantinho, dando uma limpada, já pra dar acabamento. Como ainda vou terminar a pele depois, não tem problema. E aí é o seguinte, eu comecei a pensar nessa maquiagem de juros namorados sem delineador, mas não tem jeito. Eu cheguei aqui no final, falei, ah, tá faltando alguma coisa, a sombra só, eu fiz uns testes antes e a sombra só preta pra mim não funcionou. Mas se você quiser, você pode usar só o lápis e esfumar um pouquinho, pode usar a sombra preta. Eu vou usar o delineador com um gatinho bem pequenininho, quase nada, só pra dar um acabamento na pontinha mesmo. Vamos lá. Aqui na linha inferior dos cílios eu vou usar um pincelzinho chanfrado e uma sombra preta pra poder fazer um delineado bem fininho, tá? Só pra poder marcar e deixar o olho mais elegante. bem fininho mesmo. E aí aqui na ponta você junta com a pontinha do delineado que tá na linha dos cílios superiores. Aí o seguinte, passo final aqui do olho pra gente dar uma abertura, deixar o olho mais bonito, mais de bonequinha, eu vou usar um lápis bege da Essence de Pose. Eu nunca tinha usado nada dessa marca, mas gostei bastante porque ele é um bege bem suave, quase rosadinho, assim, meio que rosa claro e ele não fica muito acumulado na linha da água, sabe? Porque às vezes eu vejo umas meninas usando lápis bege e fica aquele negócio assim, meio dá pra ver que tem alguma coisa lá e eu pessoalmente não gosto. Eu gosto quando ele imita mesmo a sua linha d'água, volta a deixar ela branquinha, né? Porque ficou meio suja de sombra, de rímel, e ajuda a abrir o olho sem ficar artificial. A gente tá com o olho pronto, vamos só terminar a pele pra gente ficar bem acabada, bem bonita, prontinha pra sair pra jantar com o boy. Vou aplicar o corretivo bem bonita aqui pra dar a iluminada. Acho que esse é um passo super essencial. E aí com a Beauty Blender eu vou espalhando e depositando o corretivo aqui pra cobrir tudinho que eu preciso cobrir. Agora um pouquinho de pó translúcido. Vou aplicar com a Beauty Blender mesmo. Nem é o mais indicado, mas a gente se vira. Aí a gente não fica com a cara cansada, a foto pra botar do Instagram fica bonita, sai todo mundo ganhando. De contorno eu vou usar o Deep Dark Deepest da MAC, que é esse aqui. Ele é bem intenso, até um pouco alaranjado por um tempo eu fiquei de bode dele, mas agora eu voltei a amar. E aí com um pincelzinho que você já conhece que é o que eu uso sempre, vamos fazer este contorno aqui de bolinha em bolinha a gente vai chegando numa bochecha mais magra. Com o rastinho a gente puxa aqui pra baixo e aqui pra cima. Tem um pouquinho aqui no nariz, eu uso a bordinha do pincel, mas dá pra usar também um pincel mais fininho, é só pra ficar prático. Nem sempre a gente tem 10 mil pincéis, né? Eu vou caprichar bastante na iluminação porque eu gosto e eu acho que faz diferença. Então, antes de aplicar o iluminador em pó, eu vou usar um iluminador líquido que hoje vai ser esse aqui de Make B. Vai aplicar em todos os lugares que tem iluminador. As bochechinhas, o nariz, aqui o centro da testa, aqui em cima da boca, aqui embaixo no queixo, vai ficar com a pele de rica. E a gente volta pro ladinho aqui. E como eu prometi que hoje eu ia abusar, usar e abusar do iluminador, além do iluminador líquido, do iluminador em pó, eu ainda vou usar esse blush aqui de Natura Una. Ele é um tom de rosa com brilhinhos dourados e ele imita bastante, assim, o Orgasm da Nars, que é um dos blushes mais conhecidos do mundo da maquiagem. Eu não amo blush rosa em mim, acho que não combina. Eu quero mesmo explorar esse brilho dourado dele bem no centro da minha bochecha. Então, eu só vou aplicar ele basicamente aqui. Porque aí, quando você sorrir tanto de frente quanto de ladinho, fica um charminho. Tá vendo? mais aqui. De batom aqui, madame, dá pra usar de quase tudo. Dá pra usar um bem rosinho, assim, bem pigmentado, vai ficar bonito. Se você quiser usar um batom escuro pra fazer algo mais intenso, eu recomendaria usar um batom mais bruxado pro vinho. Acho que o vermelho, se você escolher exatamente esse tom de sombra aqui, vai ficar meio estranho. Eu não gosto de usar batom escuro quando eu tô assim com o boy, porque eu quero dar uns beijinhos, quero ficar apertadinha e às vezes eu me estresse com o batom, ele vai saindo ou pode ficar no dente, pode sujar o guardanapo, enfim, numa casinha tão especial eu fero nem me preocupar com esse tipo de coisa. Então, eu escolhi esse batom aqui da MAC, que é o Hug Me. Ele é levemente rosado, mas é muito mais cintilante, né, cremosão, assim, do que pigmentado. E aí, só pra fazer ele durar mais, eu vou usar um batom de boca, esse aqui se chama Double Time, que também é da MAC, porque aí, como esses batons cremosos cremosos saem mais fácil, quando você usa um lápis por baixo, a fixação melhora, né? Pronto, madames, é isso, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, é facinho, eu só caprichei mais na parte da iluminação, mas isso é mais trabalho, assim, de quantidade de produto, não é provavelmente de habilidade, então vai todo mundo conseguir fazer, vai todo mundo ficar bonito pro dia 12, eu espero que vocês tenham gostado, comentem muito aí embaixo, peçam mais ideias de tutoriais e de outros vídeos também, que eu vou adorar, e me sigam nas redes sociais, tá bom? A gente se vê em breve aqui, beijo, tchau!